Muito boa noite para você que fez a melhor decisão que você podia fazer nessa noite, quer dedicar esse tempo para as coisas do céu, quer dedicar esse tempo para as coisas de Deus, para juntos aqui nós abrirmos a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus fale a nossa mente, ao nosso coração. Eu estou aqui de volta, feliz porque estou na igreja, tenho o privilégio de estar aqui e eu sei que você está aí também, do lado de lá da telinha, acompanhando e aproximando o teu coração de Deus e para você que está aí, eu quero mandar o meu abraço apertado, o desejo de que de alguma maneira essa semana contribua para o teu crescimento em Cristo, para as tuas decisões ao lado do céu e que tu de fato também te sinta muito feliz e abençoado nessa noite também. Então eu quero desafiar você, nessa noite, nas próximas noites que nós vamos nos encontrar aqui, a compartilhar esse vídeo, compartilhar esse momento com os teus amigos, os teus colegas de trabalho, os teus familiares, se não conseguiu pensar em ninguém hoje, pense em alguém amanhã para que você possa entrar em contato durante o dia e fale assim, hoje à noite eu vou mandar para você um link de um programa muito especial da semana que antecede a Páscoa, a Semana Santa que nós chamamos. Essa é uma semana especial porque as pessoas, nós estamos nos aproximando do domingo de Páscoa, a gente celebra o domingo de Páscoa, as pessoas celebram o domingo de Páscoa e nesse período do ano as pessoas, elas aproximam mais o coração de Deus, mais o coração da Bíblia e a oportunidade de Deus para de alguma maneira entrar na casa dessas pessoas. E o lindo, o bom da tecnologia é o seguinte, se por um lado a gente é limitado presencialmente aqui, o bom da tecnologia é que cada casa pode se tornar uma pequena igreja, não é verdade? E aí Deus vai abrindo portas e entrando nas casas e abençoando o povo e onde Deus entra a bênção ela acontece. Nós vamos estudar a Bíblia nessa noite e nós vamos continuar aqui analisando, pensando, falando sobre os eventos finais da história do Cristo. Todos os eventos da história do Cristo são significativos, não é verdade? João mesmo, ele fala assim, olha, se tudo que Jesus fez pudesse ser registrado, né? Todos os livros do mundo não seriam suficientes para escrever tudo que Jesus de fato fez. E de todos os eventos que compreendem o Ministério de Cristo, esses eventos da última semana, eles são eventos importantes, eles são eventos cruciais, dramáticos, é verdade, muitas vezes, mas são eventos da onde a gente pode extrair grandes lições para a nossa vida espiritual, para a nossa existência também. Ontem nós estudamos aqui sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, lembra disso? Jesus, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, ela estava na casa de Simão, o fariseu, né? Aquele que havia sido curado de lepra por Jesus. E ontem a gente foi convidado a fazer algumas coisas, a primeira delas. A gente foi convidado a experimentar esse senso de indignidade, que todos nós devemos experimentar, porque salvação começa isso. A salvação começa quando eu entendo que eu não mereço, que eu sou indigno, que eu sou pecador. E todos nós somos convidados a experimentar esse sentimento. Quando a gente experimenta esse sentimento, a gente de fato nos coloca à disposição do Salvador. E ao mesmo tempo que a gente é convidado a experimentar esse sentimento de indignidade, nós também somos convidados a experimentar a enorme, a infinita graça de Deus, que nos alcança, que nos acolhe, que nos abençoa, que trata a gente melhor do que merece. Então, salvação passa por esses dois processos. A gente, sim, experimenta a nossa indignidade, sente a nossa indignidade, mas nem por isso cai no desespero, porque a gente também entende que é fruto do alvo, é alvo do amor, da graça maravilhosa desse Cristo abençoador. Hoje nós vamos continuar aqui os eventos que antecederam ali a morte de Cristo, e hoje nós vamos tratar de um evento que é muito dramático também. Jesus, quando sai ali da casa de Simão, no outro dia, ele agora continua a sua caminhada, ele continua a sua jornada em direção a Jerusalém. É a última vez que Jesus vai passar com vida por aquela estrada ali, antes da sua crucificação. E os eventos que nós vamos tratar hoje, eles estão nos quatro evangelhos, tá? Chama-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, para juntos nós estudarmos a lição dessa noite. Mateus, capítulo 21, a partir do verso número 1, tá? Esse evento, como eu falei para vocês, ele se encontra nos quatro evangelhos. E o bom de um evento, quando ele se encontra em mais de um evangelho, é que quando você lê ele, um evangelista, ele vai dando detalhes que passaram batidos por outro evangelista. E quando você lê o conjunto das quatro narrativas, você tem um quadro mais completo daquele evento que aconteceu ali também, tá? Então, Mateus, capítulo 21, eu vou ler aqui alguns versos com você. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo, tá bom? Então, quero convidar você, antes de abrirmos a Bíblia, a gente fazer uma oração, para aproximar ainda mais nosso coração do coração de Deus e para abrir a nossa mente, o nosso coração, para a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, aí onde você está, eu te convido a fechar o seu olho, a curvar a sua fronte, para juntos orarmos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo privilégio de começar a semana da melhor maneira possível, que é dedicando tempo para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Nós vamos abrir a tua palavra, esse livro que não muda, mas que tem o poder de transformar. E nós suplicamos que nessa noite, ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo de Deus, seja nosso grande professor e nosso consolador. A gente aproveita esse momento para orar também, ó Deus, pelos enfermos da igreja e por aqueles que estão indutados também. Que esse mesmo Espírito, que vai abrir a nossa mente, nosso coração, para ouvir a tua voz. Que ele seja conforto e graça na vida daqueles que sofrem. Em nome de Jesus, amém, bom Deus, amém. Antes de eu ler a Bíblia aqui, um recadinho importante, esqueci aqui e lembro agora, tá? Você é desafiado a compartilhar essa página do Face aí com seus amigos, tá bom? Lá no grupo também, das igrejas aqui do Distrito de Campo Bom, você recebeu ali um cartão resposta. Esse cartão resposta é um cartão para você enviar para aquele amigo que você convidou para estudar a Bíblia com a gente durante toda a semana. Nesse cartão, o seu amigo vai poder colocar ali um pedido de oração. Se ele desejar algo mais do que um pedido de oração, ele vai poder colocar ali se ele quer um estudo bíblico, se ele deseja uma visita pastoral, se ele já está pronto e deseja ser batizado. Então é importante que ao encaminhar o link para que o seu amigo assista a essa programação, você lembre também de encaminhar esse cartão resposta para os seus amigos, tá bom? Dito isso, vamos lá? Mateus capítulo 21, verso 1, a palavra de Deus declara. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos dizendo, E de aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendeia e traga-me os dois. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dita por intermédio do profeta, profeta Zacarias, Diz-lhe a filha de Sião, Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam, como as que seguiam, clamavam assim, Osana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. E ele, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amigos, eu não sei quantas vezes você participou de uma carreata, de uma passeata, de um comício, enfim, mas geralmente esses são eventos onde a gente celebra algo, onde a gente comemora alguma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul isso é muito comum, não é prática nossa, mas é muito comum por causa do Grêmio, do Inter, aí essa turma joga, fica campeão, e aí ficou campeão, o que acontece? Tem a carreata lá do gremista, tem a carreata lá do Colorado, e todo mundo vai lá e buzina e faz festa. Isso também está acontecendo aqui, tá? Jesus está indo em direção a Jerusalém, você vai lembrar que isso aqui está acontecendo praticamente no final do ministério de Jesus, e durante três anos do ministério de Cristo, você vai lembrar que Jesus curou muita gente, que Jesus abençoou muitas pessoas, que Jesus trouxe mortos de volta à vida, devolveu a visão, devolveu a fala, devolveu a audição para muitas pessoas, e essas pessoas, os judeus, eles iam a Jerusalém, pelo menos três vezes no ano, nas chamadas grandes festas, Jerusalém passava de 20 mil para 300 mil pessoas nesse período, era um mar de gente, e junto com essa multidão de gente, quem estava ali? as pessoas que haviam sido abençoadas, curadas, né, libertadas por Cristo, e as pessoas sabendo que Jesus estava ali em Betânia, onde Jesus dormiu, eles agora saem de Jerusalém, eles caminham em direção a Betânia, para sair ao encontro de Jesus, e Jesus aqui, ele organiza a sua entrada em Jerusalém, ele vem montado num jumentinho, essa prática, irmãos, sempre quando nós vamos ler um texto bíblico, é interessante a gente ter noção do contexto da época, por que que isso é relevante, por que que isso é importante, tá, na época de Jesus, no Antigo Oriente Médio, era muito comum, quando um conquistador, um rei, um imperador, ele voltava de uma conquista, ele entrava na sociedade de maneira triunfal, tá, a história diz que no ano de 45, César, depois de uma conquista militar, ele foi entrar em Roma ali, certo, e ao entrar em Roma, ele estava numa carruagem de ouro, e puxada por dez elefantes, trazendo junto com ele, incontáveis prisioneiros, então essa prática era muito comum, no ano 160, no ano 163 a.C., algo muito parecido com isso aqui, aconteceu lá em Jerusalém, nesse período, Jerusalém estava tomada pelos sírios, e Antílco Epifânio, ele tinha proibido a prática judaica, ele tinha tornado o templo dos judeus, em templo de Zeus, e agora alguns judeus, se revoltaram naquela situação, e liderados por Judas Macabeus, eles agora entram em Jerusalém, e restauram as atividades do templo, quando Judas Macabeus, ele entra em Jerusalém, no ano 163 a.C., essa exata cena que está acontecendo com Cristo, estava acontecendo com Judas Macabeus, só que Judas Macabeus, ele entrou montado num animal grande, enorme, gigante, e as pessoas também cantavam, bendito que venha em nome do Senhor, osanas, cantavam aleluias, porque acreditavam que Judas Macabeus, era de fato o Messias prometido, na escritura sagrada, você percebeu que Jesus aqui, ele organiza a sua entrada em Jerusalém, e ele entra não montado em elefante, não puxado numa carroça, uma carruagem de ouro, e nem menos num cavalo, ele entra de maneira simples, mas não menos profunda, ele entra montado num jumentinho, e a Bíblia fala que quando Jesus vai entrando, certo? As pessoas que conheciam Jesus, que haviam sido curadas por ele, estendiam no chão as suas roupas, para que ele pudesse passar, como se aquilo fosse um tapete de honra, e abanavam, quem estava na frente e atrás, cortavam ramos, e abanavam ali, em direção a Jesus Cristo. Eu queria ter duas lições apenas, do nosso estudo dessa noite. A primeira lição é a seguinte, Jesus, ele está caminhando para a sua morte, Jesus, ele está caminhando, ele sabe quem é, e ele sabe para que ele veio. Os eventos que vão acontecer, são eventos difíceis, turbulentos, turbulentos especialmente, para os seus discípulos. Mas ao organizar a sua entrada em Jerusalém, Jesus está dizendo o seguinte, para todos os seus discípulos, olha, eu vou entrar, ele já tinha falado isso, eu vou ser preso, eu vou ser espancado, eu vou ser crucificado, todo mundo vai se espalhar, eu vou ficar sozinho. Mas entrando montado num burrinho, Jesus está dizendo assim, mas mesmo que tudo isso aconteça, eu quero falar para vocês, que eu, ou que Deus, continua no controle da história. 500 anos antes disso acontecer, o profeta Zacarias, já havia feito a profecia, de que o Messias entraria em Jerusalém, montado num burrico, num jumento, e ao Jesus organizar a sua entrada dessa maneira, Jesus está declarando exatamente isso, fiquem tranquilos, podem acontecer muitas coisas difíceis, vocês talvez tenham que enfrentar na vida, nesse mundo, muitas coisas duras, fome, peste, pandemia, desemprego, morte, mas eu quero lembrar vocês de uma coisa, eu, continuo, no controle. E se Ele continua no controle, você pode continuar confiando, nas promessas, desse Deus, amém? Deus continua no controle, não apenas da história desse mundo, Deus continua no controle da história de cada um de nós. e o chamado para ser um discípulo de Jesus, é um chamado para viver pela fé, é um chamado para viver olhando para o invisível, é um chamado para viver confiando nas promessas de Deus. Você gosta de citar as promessas de Deus? Eu sou apaixonado pelas promessas de Deus, e algumas enchem o meu coração de esperança. Salmo 37, verso 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o mais Ele fará. Amém? Louvado seja Deus pelas suas promessas, porque as suas promessas são fiéis e verdadeiras. A nossa infidelidade não muda a fidelidade de Deus, Deus continua sendo fiel, e as suas promessas fiéis e verdadeiras. Deus também disse assim, Davi, ainda no Salmo 37, falou assim, Eu fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo ou desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Que confortadora essa promessa, não é verdade? Jesus falou assim, Não se tupe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito, mas eu estou indo preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar, eu voltarei. Que promessa linda e maravilhosa, a promessa da volta de Jesus, não é verdade? E por que a gente se esquece de tão lindas promessas que Deus fez para nós? Jesus também disse assim, Não se preocupem com o amanhã, aquilo que vocês vão comer, aquilo que vocês vão vestir, não se preocupem, olhem para as aves do céu, Deus cuida delas, elas não plantam, elas não colhem, mas todos os dias, o alimento lhe é trazido a boca, olha para os ilhos do campo, Salomão em toda a sua glória, não se vestiu como eles, ao entrar em Jerusalém, montado num burrico, Jesus está declarando o seguinte, olha, eu continuo no controle da história desse mundo, e talvez isso seja muito significativo, para todos nós, não é verdade? Porque a gente está vivendo muito difícil, e talvez eu estou falando para a gente aqui, que está enlutada, talvez eu estou falando para a gente aqui, que tem, com algum familiar no hospital, para alguém que perdeu o emprego, para alguém que está se temeroso com relação ao futuro, olha aqui para mim, eu quero animar você, a continuar confiando nas promessas desse Cristo, porque as suas promessas, elas são fiéis e verdadeiras, mas pastor, aonde que está Deus, quando eu perco o emprego, quando eu perco um filho, quando eu perco alguém querido da família? Alguns anos atrás, a filha de Billy Graham, ela foi a um programa de entrevistas, e nesse programa de entrevistas, isso tinha acontecido, isso aconteceu logo depois, da queda das torres gêmeas, alguém perguntou para ela assim, um entrevistador perguntou, aonde estava Deus, quando as torres gêmeas caíram? E Amy Graham falou assim, olha, ele estava onde a gente tem deixado ele, distante do nosso dia a dia, porque a gente tem tratado Deus, como o office boy do planeta, aquele que a gente recorre, apenas quando a gente quer algo, quer uma bênção, quer prosperidade, quer um emprego, Deus tem muito mais para oferecer para nós, do que as bênçãos que a gente deseja dele, alguns dias atrás, eu fui a um funeral, e pensa num lugar que eu não gosto de ir, na verdade eu não conheço ninguém, que goste de ir para o funeral, funeral é aquele lugar que a gente vai, porque a gente é arrastado para lá, ninguém vai de boa vontade para aquele lugar, a gente vai porque é arrastado, e era um funeral de uma amiga minha, essa minha amiga, ela tinha um filho, e ela perdeu o filho com 21 anos de idade, o nome dele era Nicolás, o Nicolás foi uma criança especial, desde a sua concepção, o Nicolás nasceu com síndrome de Down, quando a mãe descobriu que ele ia ter síndrome de Down, ela ficou desesperada, ansiosa, preocupada, mas essa criança nasceu, foi tratada com amor, se tornou uma bênção na vida dessa família, durante 21 anos, aqueceu o lar e o coração desses pais, e agora queridos, com 21 anos, ele teve um problema cardíaco, ele teve um infarte, e veio a falecer, e agora eu fui convidado, a ir nesse funeral, ali estava a minha amiga, ali estava o caixãozinho, o jovem ali deitado, e aí, tem coisas, tem horas que você como pastor, se sente incapacitado, e aí, eu me aproximei dela, falei algumas palavras de consolo, e aí, ela fez uma pergunta cruel, que talvez você já tenha, alguém já tenha perguntado para você, e ela olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e ela falou, fez a seguinte pergunta, por que, ele morreu? Aonde estava Deus? Em outras palavras, ela estava falando, por que ele morreu? e sabe quando você fica atordoado? Eu sei que Deus não precisa de ninguém, para defender ele, Deus não precisa de nenhum advogado, mas a gente quer ser uma bênção, a gente quer levar uma palavra de conforto, para alguém que está nessa situação, e eu ali fiquei sem palavras, e aí parece que o Espírito Santo, pá, deu um clique assim, e Deus falou assim para mim, Arlei, ela está fazendo a pergunta errada, a pergunta que ela tem que fazer, não é porque ele morreu, a pergunta que ela tem que fazer, é porque ele viveu, e aí, eu ouvi isso, eu creio que foi o Espírito Santo, eu olhei para ela, e falei assim, Fulana, você está fazendo a pergunta errada, a pergunta não é porque ele morreu, mas porque ele viveu, ela me olhou, arregalou os olhos, ficou séria por alguns segundos, e ela respondeu assim, é isso mesmo, eu devo perguntar, porque ele viveu, e aí ele olhou para mim e começou, e eu vou te falar porque ele viveu, sabe porque ele viveu? Ele viveu, Arlei, para me tornar uma pessoa menos preconceituosa, para me tornar uma mãe mais paciente, para me tornar alguém mais tolerante, para me tornar um ser humano melhor, e agora eu estou entendendo, que ele não me foi tirado, com 21 anos, eu estou entendendo, que ele me foi dado, por 21 anos, e durante os 21 anos, ele foi bênção na minha vida, é esse Deus, que eu convido você, a confiar nas suas promessas, porque ele vai estar com você, nos dias bons, quando o sol, queimar forte lá fora, e surgir forte, Deus vai estar ali, mas Deus também vai estar contigo, quando os dias forem nublados, quando a tempestade bater, a sua casa, a sua porta, Deus vai estar ali, e deixa eu falar algo, mais ainda, talvez, você perceba Deus, mais, no momento de tristeza, do que no momento, de celebração e de vitória, não é assim geralmente? Quando a gente está bem, a gente diz que está por cima, da carne seca, não é verdade? despreza os outros, não dá mais, não dá mais tanta ênfase, para as coisas de Deus, para a Bíblia, para a oração, mas quando a coisa aperta, a gente parece que, liga aqui a anteninha, e fica esperto, Deus se manifestando, então Deus, Ele continua, no controle da história, da sua vida, amém? Mateus não fala isso, mas os outros, os outros evangelistas, vão falar, que Jesus, Ele caminha em direção, a Jerusalém, montado num burrico, e quando Ele chega, pertinho de Jerusalém, Ele olha para a cidade, e Ele chora, por Jerusalém, Ele chora, pela cidade, Jesus já havia chorado, pela morte de Lázaro, e agora Jesus chora, por Jerusalém, por que Jesus chora? E aqui, a segunda lição, Jesus chora, por que Jesus percebe, Ele enxerga, a rebeldia, e a obstinação, de um povo, João fala assim, Jesus veio para os seus, mas os seus, não o receberam, Jesus chora, por que esse povo, esperava, não o Messias, que libertava do pecado, e que nos dava, um novo coração, não era do jeito, de Deus, que eles queriam as coisas, eles queriam o Messias, do jeito deles, para cumprir, os desejos deles, na hora, deles, Jesus chora, por que vê a rebeldia, de um povo, a obstinação, de um povo, e quantas vezes, a gente é assim, a gente não quer as coisas, do jeito de Deus, a gente quer as coisas, do nosso jeito, a gente não quer as coisas, como Deus quer, a gente quer as coisas, como a gente quer, Jesus chora, por causa da rebeldia, da obstinação, Ele veio para os judeus, mas os judeus, não o receberam, Jesus chora, não apenas, por que vê, a obstinação, e a rebeldia, de um povo, Jesus chora, porque Ele consegue, prever o futuro, de Jerusalém, no ano 70, Jerusalém, seria sitiada, por Jerusalém, negaram o Messias, por Jerusalém, não aceitaram o Messias, rejeitaram o Messias, Jerusalém, seria sitiada, os humanos, cercariam Jerusalém, tomariam a cidade, colocariam fogo, as pessoas morreriam de fome, dentro da cidade, e Jesus chora, não por conta, da rejeição, que deram a Ele, Jesus chora, porque Ele sabe, o que acontece com a gente, quando a gente vive longe de Deus, e da sua vontade, longe de Deus, nós não somos nada, longe de Deus, nós não somos ninguém, Jesus falou assim, eu vim, para que vocês tenham vida, vida, vida abundante, viver no relacionamento, de conserto com Cristo, é a única maneira, de nós vivermos, de maneira plena, plenitude de paz, plenitude de contentamento, plenitude de felicidade, porque se você, não tem nada, mas tem Jesus, você tem tudo, agora o contrário, também é verdade, se você tem tudo, que o mundo pode te oferecer, mas você não tem o Cristo, sempre vai faltar algo, Jesus chora, porque isso, expressa, quem de fato Ele é, o choro de Jesus, revela o grande amor, dEle, por cada um de nós, porque o amor de Deus, Ele só pode ser expresso, onde há liberdade, você conhece, aquela história, do jumentinho vaidoso, é a história, da entrada triunfal de Jesus, é uma parábola, não é uma história verídica, mas a história, é mais ou menos assim, diz que o jumentinho, chegou em casa, certo dia, procurou a sua mãe, jumenta a mãe, e aí começou a falar assim, mãe, a senhora não vai acreditar, hoje foi a primeira vez, que eu fui para Jerusalém, e a senhora não imagina, como eu sou querido mãe, eu ia andando na rua, e todo mundo ia sorrindo, ia abandonando para mim, e colocando as roupas, para eu andar por cima, eu nem sabia mãe, quão popular eu sou, me senti feliz, amado, abençoado, sou um pop star mãe, a mãe do jumentinho, um pouco mais madura, olhou para o jumentinho, e falou assim, mas filho, me fale uma coisa, você estava carregando alguém aí, na sua ida para Jerusalém, e aí o jumentinho fala assim, ah, eu estava levando aí, um tal de Jesus de Nazaré, ah, estava levando um tal de Jesus de Nazaré, então fala assim filho, amanhã, você sai no mesmo horário, faz o mesmo trajeto, só que você vai sozinho, tá, e aí a história conta, que o jumentinho acordou no mesmo horário, e no mesmo horário, ele caminhou para Jerusalém, e aí de noite ele vem dar o relatório para a mãe, ô mãe, eu fiz o que a senhora mandou, e aí, e o resultado como é que foi, mãe, ninguém nem percebeu, que eu existia mãe, então a mãe jumenta falou assim, filho, na vida é assim, se você está com Jesus, você é abençoado, agora se você vai sem Jesus, você é só um jumento, só um jumento, Jesus chora por Jerusalém, porque ele sabe das consequências que Jerusalém vai ter, por não aceitar o Messias, ele não está chorando a sua rejeição, ele está chorando as consequências de uma vida que rejeita o Salvador, no choro de Jesus está expresso a dor, e só quem sente dor também pode amar, e no choro de Jesus se revela o grande amor de Deus por nós, e o grande amor de Deus por nós, ele se expressa, ele se expressa na liberdade, Jesus ele é um gentleman, ele ilumina, mas ele nunca se impõe, Jesus sendo onisciente, onipresente e onipotente, ele não invade, ele não arromba a nossa vida, de qualquer jeito, ele se limita, a esperar, a nossa decisão de viver com ele, ou não viver com ele, Jesus disse assim, João escreveu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e eu gosto da segunda parte desse verso, mas a todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus, eu gosto dessa expressão, filhos de Deus, porque, todo mundo é criatura, todo mundo é criatura de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus, porque para ser filho de Deus, você precisa escolher ser filho de Deus, e quando eu falo, que você precisa escolher ser filho de Deus, eu estou falando que você precisa escolher, ter um relacionamento, de compromisso com Deus, muitas pessoas admiravam Jesus, muitas pessoas colocaram a sua veste ali, para Jesus passar, muitas pessoas abanaram ramos de árvores, na entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém, muitos fizeram isso, mas muitos queriam apenas um Messias, que libertasse os judeus, do poder de Roma, um Messias que fosse abençoador, um Messias que desse pão e água, mas ser filho de Deus, é querer ser mais do que isso, ser filho de Deus, é perceber a sua indignidade, é perceber a grandiosidade da graça de Deus, ser filho de Deus, é desejar ter um coração, como o coração de Deus, e todos aqueles que desejam ter um coração, como o coração de Deus, para esses, Deus concede o poder, de serem chamados, filhos de Deus, como pastor, nós temos a oportunidade de conhecer muita gente, e algumas histórias, algumas vidas, impressionam irmãos, algumas vidas marcam, alguns compromissos de fidelidade com Cristo, são tão fortes, tão profundas, são laços tão indestrutíveis, que não tem como não marcar a nossa vida, na semana passada, agora, a semana que se passou aqui, eu tenho um amigo pastor, que no meio da semana, duas horas da manhã, terça ou quarta-feira, não estou me lembrado do dia certinho, ele recebeu uma ligação, o seu sogro, havia sofrido um infarte, havia sido desmaiado em casa, tentado ser derranimado, colocado em uma ambulância, e foi levado para o hospital, às pressas, o telefone tocou, duas e pouco da manhã, a sua sogra chorando, com medo de perder o sogro, e agora, esse filho de Deus, ele olha para essa mulher, e para acalmar o coração dela, ele faz uma oração com essa mulher, e na oração que ele faz com essa mulher, ele pede para que Deus restaure a saúde do seu sogro, para que Deus devolva a vida para o seu sogro, e aí ele termina a oração e fala assim, fulano de tal, fique calma, vai dar tudo certo, só que ele saiu da oração, e agora ele foi arrumar as coisas dele, para ir atender o sogro, que é lá em outro estado, ali em Santa Catarina, e aí ele enfrentou um dilema, um dilema André, um dilema Pedro, Marcelo, qual é o dilema? sou pastor, levo, ou não levo terno? levo, ou não levo um terno? porque ele pensou assim, se morrer, quem é o pastor da família? sou eu, eu tenho que fazer o enterro, o funeral, mas se eu levar o terno, eu estou, transmitindo que recado, para minha sogra, alguns vão chamar de presunção, alguns vão chamar de loucura, mas eu quero chamar de fé, e ele não levou terno, e graças a Deus, ele não precisou fazer o funeral, seu sogro está bem, recuperado, e já está em casa, louvado seja Deus por isso, esse é o Deus em que nós cremos, um Deus que ouve a oração, um Deus que tem um relacionamento de pai e filho com a gente, Deus não quer apenas ser um libertador, Deus não quer ser apenas aquele que nos concede bênçãos materiais, temporais, Deus quer ser aquele que nos concede um novo coração, um coração que tem vida abundante, um coração que é abençoado, mas que também é abençoador, alguns anos atrás eu conheci um outro homem, e eu termino contando essa história, o seu nome é Isidoro da Mota, irmão Isidoro mora em Foz do Iguaçu até hoje, está vivo e bem vivo, graças a Deus, o irmão Isidoro é uma pessoa muito sofrida, sofreu alguns reversos na vida, e quando ele estava com cerca de 55 anos, ele mudou para Foz do Iguaçu, e não tendo onde trabalhar, ele começou a trabalhar fazendo o jogo do bicho, essa loteria aí que tem nos bastidores, que você não deve jogar, mas já deve ter visto, sabe que existe, ele começou a fazer o jogo do bicho, e vivia do jogo do bicho, e ganhava lá 3, 4 salários mínimos por mês, era um dinheirinho legal, para ele que estava sozinho viver, só que foi nesse momento da vida, que ele conheceu a palavra de Deus, ele conheceu Jesus Cristo, ele entendeu que Jesus Cristo estava convidando ele, para ter um relacionamento mais profundo, do que apenas aquele que mantinha ele aqui nesse mundo, ele entendeu que Jesus estava chamando ele, para ser filho de Deus, para ter o coração como o coração de Deus, e agora ele aceitou a Bíblia, fez estudos bíblicos, entendeu que tinha que ser batizado, foi batizado na igreja, e depois de batizado, ele tem que tomar uma decisão, porque não dá agora para ser filho de Deus, e continuar vivendo de loteria, não dá para ser filho de Deus, e continuar vivendo de jogo do bicho, mas as promessas de Deus, são fiéis e verdadeiras, um dia Pedro, ficou com medo de seguir Jesus, Pedro falou assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Jesus olhou para Pedro, e falou assim, Pedro, você vai receber, cem vezes mais nessa vida, e no porver, quando Jesus falou cem vezes mais, Jesus não está falando apenas de dinheiro, Jesus está falando de vida, de abundância, o seu ex-idoro agora tem que tomar uma decisão, abandonar o jogo do bicho, e passar a ganhar um salário mínimo, e ganhar três ou quatro vezes menos, do que ele ganhava, e foi isso que ele fez, foi isso que ele fez, porque os filhos de Deus, confiam na provisão do eterno, ele não apenas foi viver do salário mínimo, agora ele foi viver com 80% de um salário mínimo, porque a primeira coisa, que esse homem começou a fazer, quando ele recebeu, quando ele aceitou Jesus, foi separar a sua parte de dízimo e oferta, um compromisso de amor, um compromisso de fidelidade, um compromisso que se compromete, e não só se envolve, então, era lindo ver ele contar essa história, e ele me contou algumas vezes, todas as vezes, quando ele recebia o salário no hotel, onde ele trabalhava, ele fazia o seguinte, ele separava, num lado, ele pegava o dinheiro, separava o seu dízimo e a sua oferta, colocava num bolso, e no outro bolso, aquilo que era dele, o que estava no bolso da esquerda, intocável, o que estava no bolso da direita, esse ele fazia o que ele bem entendia, e ele me contava com orgulho essa história, porque durante toda a sua vida com Cristo, foi desse jeitinho, quando eu estava em Foz do Iguaçu, esse homem teve que passar por uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia complexa, uma cirurgia que envolvia sim risco de vida, ele poderia morrer, e eu me lembro de ter ido visitar ele, alguns momentos antes da cirurgia, e eu me lembro, que ao visitá-lo, ao olhar para a sua face, eu via na sua face estampada, o sorriso de um nobre filho de Deus, a sua face não estampava ansiedade, a sua face não estampava medo, muito pelo contrário, da sua face irradiava, contentamento e paz, e quando eu saí do quarto, um pensamento veio a minha mente, e o pensamento que veio a minha mente foi o seguinte, com que segurança esse homem, vai para a cirurgia cardíaca dessa noite? e eu mesmo respondi, a segurança, de alguém que é filho de Deus, alguém que escolheu ser filho, amado de Deus, e que não precisa temer nada, com relação ao seu futuro, absolutamente nada, nessa noite, Deus quer nos lembrar, que Ele continua no controle da história, da história desse mundo, e da história da minha vida, e da sua vida, Deus também quer nos convidar, a termos um relacionamento, mais íntimo e profundo com Ele, a orar como a gente nunca orou, a conhecer esse livro, como a gente nunca buscou conhecer, e nessa noite, eu quero convidar você, a levantar sua mão para o alto, aí na sua casa, e declarar o seu desejo, de ser filho de Deus, filho amado de Deus, que vive num conserto de paz, perdão, e fidelidade com Deus, existe alguém aí, do lado da câmera, que gostaria de, declarar nessa noite, que deseja ser filho de Deus, que deseja ter coração, como coração de Deus, que deseja viver, olhando para o futuro, com contentamento, paz e a certeza, do cuidado e do amparo, desse Pai Celestial, alguém aí? Louvado seja Deus, pela sua decisão, louvado seja Deus, pela sua entrega, talvez eu esteja falando, para a gente aqui, que pela primeira vez, está tendo contato, com a Bíblia, com uma semana de oração, com a palavra de Deus, e é bem provável, que você receba, um cartão resposta, nessa noite, você, vai lá no seu WhatsApp, o seu amigo, deve enviar para você, você clica ali, em cima do cartão, e ali você pode, responder para a gente, a gente quer conhecer, um pouco mais você, ali você pode, colocar o seu pedido, de oração, ali você pode, colocar, a tua entrega, né, aceitando Jesus, se você deseja, um estudo bíblico, uma visita do pastor, uma oração, ser batizado, tudo você pode, colocar ali, e se você responder, nós vamos ter o maior prazer, de entrar em contato com você, que nessa noite, você, saia desse encontro, sentindo-se abraçado, por Deus, para viver, como um nobre, querido, e amado, filho de Deus, que Deus te abençoe. Uma das coisas mais lindas, do Evangelho, talvez, a mais linda delas, é que até ontem, até hoje, você podia estar vivendo, como uma ovelha errante, como um filho pródigo, mas eu queria lembrar você, que você está a uma oração, de voltar, a ser filho amado de Deus, que você possa reunir a sua família, aí no seu lar, que vocês possam terminar esse momento, orando juntos aí, logo após eu orar aqui também, tá bom? Feche seus olhos, curva sua fronte, e vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque as tuas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Obrigado, porque em Cristo, nós encontramos vida, vida abundante. Nós queremos ser chamados, de filhos de Deus, por isso, ó Deus, nessa noite, perdoa todas as nossas faltas, e nossos pecados. Nos aceita no Cristo, e permita que vivamos, como nobres filhos teus, abençoando e cuidando, das pessoas ao nosso redor. Que a tua bênção, repouse sobre cada família querida, do distrito aqui, da cidade de Campo Bom, que a paz de Deus, do céu, invada o nosso coração, nessa noite, e que todos nós, temos uma noite feliz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, bom Deus. Uma boa noite a todos, que Deus acompanhe você, te abençoe, te guarde, e nós nos encontramos aqui amanhã. Tchau. 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 Tchau.